E aí família, é o seguinte meus amigos, hoje nós vamos jogar aqui um joguinho muito do estranho É um jogo muito, muito bizarro mesmo e basicamente o que a gente vai ter que fazer aqui hoje é Simplesmente esmagar coisas, porém tem coisas que a gente não pode esmagar Então assiste esse vídeo aqui até o final pra você poder entender o que que eu tô falando Vamos começar aqui então, vamos lá, ó, ó lá Opa, ó, tem coisa que eu posso esmagar Ai, tem coisa que eu não posso Caraca, tem um cara do outro lado, mano O cara tá disputando comigo Beleza, eu tenho que ganhar dele Meu Deus, tem um cocô O cara pesou no cocô lá atrás, mano, vocês viram? Credo, que nojo, mano, pelo amor de Deus Boa, cheguei primeiro e o carinha que tava competindo comigo ficou com o dedo cheio de cocô Ai, que nojo, velho Pelo amor de Deus, galera Vamos que vamos Beleza, nível 2 Sou eu contra aquele outro carinha lá Tô pisando Vai, vai pisando as bananinhas Opa, diz de ouro o cocô Beleza, pisa no patinho Nossa, agora tem tipo um fogão Ah, o cara queimou o pé dele Mano, esse pessoal que tá jogando contra mim é muito ruim Então, eu que sou muito profissional, né? Caraca, só que ainda tá no nível 2 e tá ficando complicado Eu tô vendo que vai ter uma hora que eu vou confundir e vou errar, mano Vai, vai, vai Pisa, 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 pisa Mano, eu tô ficando muito bom Pisa no patinho Sai do cocô Ih, o outro cara lá pisou no cocô Misericórdia Tá varrado Sai pra lá Beleza, pisa nos patinhos Desviou Ah, mano, eu tô bom demais Eu sou profissional demais nesse jogo, pessoal Vamos que vamos então Tamo no nível 4 Mano, por enquanto Esses adversários estão muito horríveis Mano, será que não vai chegar uma hora que vai ter um adversário melhorzinho, não? Olha lá Nossa, tem faca agora Ai, nossa, quase Caraca, ó, comecei Comecei a confundir as coisas aqui Apareceu uma faca do nada ali, pessoal E eu realmente quase que pisei nela, mano Ia dar muito ruim se eu tivesse pisado Nível 5 Caraca, tem umas esponjas agora Beleza, tem uma faca Ai, meu Deus Que que foi isso, mano? Que susto que eu levei Caraca Mano, eu achei que eu tava longe da faca Mas não A faca me pegou Ih, olha lá A mão de cuequinha Vai, vai Passa por cima Nossa, mano Agora eu consegui Beleza Olha o cuequinha ali Sai pra lá, cuequinha Vou ganhar de você, meu filho Sai pra lá que eu vou ganhar de você Pula pra faca Beleza Fiz na esponja Boa, boa, boa Tá ficando complicado Olha o cuequinha Caraca, o cuequinha agora Foi quase, mano Quase que o cuequinha ali Conseguiu ganhar de mim, pessoal Ih Tem uns quadradinhos agora Que pega fogo Não pode pesar isso não Olha o cocô Passa fora do cocô Passa fora da faca Olha a faca Beleza Passa fora disso daqui também Ok Vamos que vamos Pisa no patinho Mano, essa faca aqui A cara me atrapalhou Mas vamos que vamos Agora na parte Daí que a gente pode pisar Pisa no patinho Beleza Boa E foi Ah Essa que eu ganhei Tranquilamente Mano, eu ganhei muito bem Essa eu ganhei De olhos fechados Mano Será que eu consigo De olhos fechados Hum Eu vou ter essa depois Pessoal Ketchup Nossa Que dó Meu Deus Essa faca Ai meu Deus do céu Essa faca me dá surto Pessoal Porque Parece que eu tô longe Dela Mas na verdade Eu tô perto E aí quando eu vejo Já era Meus dedos morreram Mas vamos de novo Porque agora Eu vou conseguir Ó Pisei aqui É que a faca Mano Eu tenho que levantar Quando eu estiver Mais longe dela Eu não posso chegar Muito perto Não Porque senão Dá ruim Ai Ai Pisei no cocô Não Ai caramba Pisei no cocô Ai Nossa Misericó Agora Nossa Agora deu muito ruim Além de pisar no cocô Eu ainda perdi Meu dedo Eu tô perdendo Mano Eu tô perdendo Eu não posso Tem que me concentrar Calma Vamos me concentrar Beleza Passei por cima Pisa 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 na esponjinha Aqui Beleza Passa por cima No cocô Não Como é que ela pisou No cocô Mano Se deu mal Se deu mal Vai 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 Passa por cima Do foguinho Beleza Boa Ketchup Ah Moleque Mandei bem demais Agora sim Eu tô voltando Vamos então agora Pro próximo nível Pessoal Caramba Tem agora uma Meu Deus Tem um bagulho giratório Ali Pula do cacto Ok Passa por cima No cocô Agora vamos ter que Passar por cima Isso aqui também Boa Aperta aqui Aperta aqui Aperta aqui Mano Eu tô muito ótimo Eu tô incrível Nesse jogo Boa Consegui ganhar Mais uma Aqui eu ganhei do nariguno Que tava do outro lado ali Já tamo no nível 9 Mano Agora sim Eu quero ver Ih Mano Olha a skin do cara Eu queria Ai Quase que eu pisei no fogo Ih Ele pisou Eu queria a skin dele Olha só Ai Pisei no cocô Mano Ai Que nojo Pelo amor de Deus Olha o meu dedo agora Ai Meu dedo Tá todo sujo Meu pai Credo Mano Eu queria aquela skin ali Mano Eu gostei da roupa dele Ele tem um óculosinho também Boladão Eu queria aquilo Vou tentar comprar Pessoal Beleza Mesmo com o dedo Tudo sujo aqui de cocô Eu consegui ganhar O que importa é isso Consegui ganhar Do outro maluquinho Vamos que vamos agora Nível 10 Meus amigos Vamos Passa por cima do cocô Não pode pisar Olha lá O cara é muito ruim Você é horrível Meu filho Ele pisou no cocô Galera Beleza Passa por cima da faca Agora eu já aprendi A faca aqui eu já aprendi Tô profissional Tô passando por cima de tudo Não tô errando nada Galera Vamos que vamos Opa Passei Beleza Mano Eu sou muito mal Eu sou o que é isso Eu sou incrível demais Nesse jogo Aí pessoal Acabei de comprar Que que é isso Que que é isso Meu Deus Olha a cuequinha Mano Olha a cuequinha Que eu acabei de comprar Aqui Caraca Que cuequinha Maluca Mano Beleza Vamos passar por cima Agora eu tô no estilo E a minha cuequinha Ainda tá escrito Friday Que é sexta-feira Em inglês Ah moleque Sextou Galera Sextou Vamos lá Que a minha cuequinha Quase que eu passei na faca Tô ficando confuso Calma aí Vamos concentrar Ah moleque A dancinha A dancinha Que a cuequinha Esse jogo é muito Estranho Mano Muito engraçado E bizarro Ao mesmo tempo Vamos lá então Tamo no nível 13 Aqui agora Eu e minha cuequinha De couro Aqui ó Boladora Sinistra Vamos lá Caraca Mano Como é que a pessoa Pensa num jogo Desse né Que você tem que Desviar dos cocôs E das outras coisas Né Meu Deus do céu A pessoa tem que tá Eu não sei No que que ela deve Tá pensando Pra criar um jogo Desse não Mas a gente tá aqui Né Tamo jogando Tamo jogando O jogo E é engraçado É divertido Nível 14 Agora passa pro cima No ketchup Da pacho e dente Ai Meu Deus Olha meu pé Pisei no cacto Velho Meu pé ficou cheio De espinho Do cacto Credo Mano Deve dar Muito Muita dor Pisar no cacto Eu não queria pisar não Nossa Meu Deus Pisei Nossa Eu pisei em tudo Agora também né Pisei até no fogo Ainda bem que meu pé Resistei Quer dizer Meu pé não né Meu dedo Porque eu tô jogando Com os dedos Pessoal Se você assistiu Esse vídeo até aqui Eu quero que você Comente aqui nos comentários A palavra Dedos Vamos lá Eu quero ver Quem assistiu O vídeo até o final Beleza Então comenta aqui Dedos Nos comentários Deixa um joinha E se inscreve no meu canal Até amanhã Tô te esperando E se inscreve no canal E se inscreve no canal